A 44ª edição do Mastruz da Sorte vem com tudo pra premiar você! Só no 4º prêmio tem o Celta 0km mais 2 motos Honda Fan, como sugestão de R$ 30.000. No 3º prêmio tem uma moto Honda Fan, como sugestão de R$ 5.000. No 2º prêmio tem mais uma moto Honda Fan, como sugestão de R$ 5.000. No 1º prêmio tem R$ 5.000. A rodada premiada tem pra você 10 rodadas de R$ 500. Comprando o seu Mastruz da Sorte, Litoral Leste Vale, você cede o direito de resgate do título à Federação Cearense de Taekwondo. Transforme os seus sonhos em realidade e compre agora o seu Mastruz da Sorte!